E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui iremos dar pra vocês uma narração de replay a qual foi feita na Twitch. Aqui a gente vai ver sobre um membro do clã que mandou pra gente um replay StarCraft 2 e assim foi narrado ao vivo especialmente só pra ele. Sim pessoal, esse é o seu momento de brilhar é isso aí, viu? Quer também ter esse replay narrado? Mande pra gente e tenha o mesmo narrado. Isso aí, vamos lá e fica um vídeo. Bora lá pro jogo, hein rapaz? Acabando de trazer aqui os dados, mapa foi simulacro, vamos ver aqui mais um jogo do Don Ronaldo que ele me mandou esse replay aqui para ser transmitido, hein? Lembrando que os replays de hoje que estão sendo transmitidos, que é o último, foram, eram pra ser transmitidos ano passado, porque a gente teve problema na Twitch e um monte de coisa. E acabou dando problema, isso aí, para lá né? Aqui no canto inferiores temos o jogador Euphoria de Zerg e aqui no canto esperança temos o jogador Ronaldo, que atualmente está no ClãnRost. Tem pessoal amigo do ClãnRost que mandando, hein rapaz? Vamos sair, né? Sabe o que é o legal desse quadro? É vocês, meus amigos, inscritos, o pessoal que está vindo da live, tem a chance de ter seu replay à mostra. Porque não precisa ser o mestre para ter o seu play narrado, que é muito maneiro, viu? Uma proposta, de seu momento, se for numa liga mais baixa, posso até ter a fim de ver, tentar te ajudar. Quer dizer, impossível, né? Porque eu não sou tão bom assim no jogo. E, bora ver aqui como é que vai ser. Tá de comando, refinaria, duas incubadoras, nós temos um zerando. E aqui é o padrão, nesse padrão. Acho que eu vou por reprise depois, cara. Sei lá, vou tentar dar um teste de reprise, cara. Esse reprise vale a pena, né? Vamos ver como é que vai ser bem. Você desova, nós já fizemos ali o scout, para ver o que o seu oponente está fazendo. Hum, 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 hum. om, hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Tempo, não é? Olha aqui o avanço, marina aqui pra fazer uma escolta e já tá tirando pra cidade Zagnid hein, rapaz vamos ver como é que vai ser, olha aqui o jogador exterminador, o exterminador avançando rapaz, o exterminador avançando, cargas atrizada, ele recuou, olha aqui como é que vai ser, eu acho que vai ter loot aqui no jogo né, porque pelo título do replic que ele me mandou. Vamos aqui, o exterminador tá recuando aqui. Isso aí, levanta aqui, isso aí né, terceira base já, toca de barata, toca de barata, e tá saindo ali, interessante é, vou tentar resumir o que aconteceu no jogo. Os jogadores tão, é, no jogo tipo, macro, ou seja, nenhum deles tá muito, vou falar, agressivo, nenhum deles tá muito agressivo não. Então, se não tá precisando muita coisa, vamos ficar de olho, voodoo com visibilidade, interessante hein, voodoo com visibilidade, já tá tirando, nenhum status bomba não, tá tirando, toto de barata. Mudou com visibilidade, é bom hein, arsenal, foi parte dele, arsenal. Rapaz, vai ter coisa sombria rolando agora aqui nesse jogo, viu. Vai ter coisa bem sombria rolando aqui nesse jogo. E, vamo ver aqui como é que... Vai ser. Olha a barata, tá cucaracha, tá cucaracha, 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 cucaracha. Tem seus trabalhadores hein, o Ronaldo tá bem de trabalhador, e o Zegu tá fraco de trabalhadores. Por isso, cara, tá fazendo nove agora, acho que já conta com os nove, nessa contagem. Ah, tá fraco mesmo, não. Se não, tá sendo avançado, não tem empatado. Mesmo assim, isso é melhor, e tá avançando, seu petalho, olha o avanço hein. Olha o avanço jogador ali, já transformou em morcego, infernal, que ele quer casar o inferno oponente. Baratas foram entregues, seu oponente de bandeja hein. Baratas de bandeja, vamo ver aqui como é que vai ser. Lembra que tem invisibilidade, ele acabou de ativar sua invisibilidade. Olha o fogaréu no oponente, fogaréu abençoou seu oponente ali. Jogador Ronaldo atacando seu oponente com fogo, muito fogo, fogo. Vai matando ali, mate os trabalhadores do seu oponente, cara amigo. Muitos trabalhadores do oponente ali estão caindo, aliás não tá. E com muitos trabalhadores, vamo ver como é que vai ser aqui. Olha as baratas ali, que são blindadas contra isso aqui. Nós temos praça, aquela rainha ali já tem intenção pra ver, vamo ver como é que vai ser ali. Mas aquela rainha morre hein. Porque ela tá com menos vida aqui. Chegou o Tato Boma pra lidar contra o seu adversário. Vamo ver como é que vai ser, porque ele tá achando reforço. E nós temos aqui, dois diabrados. Tá bom. Churrasquinho de Zangão. É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Só que a faz velho de conseguir o jogão, hein Vamos ver aqui o Strike Last foi o grande, hein 26 contra 45 Ou 12 trabalhadores He-he Ele deu muita coisa, hein O jogador É, né Vamos ver aqui como é que vai ser Aqui Zerano Nós temos os Voodoo E aqui Marinis Gente Abrados Aqui duas Sábricas Sábricas Baratitas Baratitas Três Dez Zangãzinhos Estão saindo Isso aí, né Vamos ver aqui como é que vai ser o decorrer da partida É, está atingindo o upgrade, hein Está atingindo o upgrade dos jogadores Esteroide A gente também está atingindo ali o escudo de combate Não sei o que está atingindo E mais Agnides Foi parte do seu adversário Contato-bomba É, aquele momento, né Já teve um diação Que o Ronaldo fez seus tragos E agora o Jogador Jogadores estão mais tentando se recuperar Caso Zerg O que É bom pro Ronaldo Porque ele tem um tempo Pra crescer no jogo Tranquilamente Se ele tiver um macro melhor que o seu adversário Ele consegue Com boa vantagem Já pode até fazer trabalhadores Ronaldo, hein Por isso que está fazendo muito Muito exercito, rapaz Era pra ele ter feito Trabalhadora Euforia Trabalhadora é mais importante Nessas horas Você Não te atacar É fazer trabalhador Porque você ficou muito pra trás Você perdeu muitas coisas Mas nós temos mais Tá tudo bom Pra você aqui avançando Laboratório técnico Toca de Kukaracha E mais tropas Ele está avançando Ó Tudo indico até agora Que o Ronaldo está melhor no jogo Vamos ver quando ele for Resolver atacar o seu adversário Ou ele vai tentar o Rambai mesmo Vai tentar o Rambai Pode acompanhar as tropas do Rambai dele Olha Beleza Nada 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 Tentei narrar Tentava entrar Com Tentou entrar Com lá Com as tropas Não deu nada Não adianta Nem tentar entrar Porque não vou conseguir entrar Vai deixar uma maneira De Segurar o oponente Vai com tudo Né Como é de entrar Deu aos pouquinhos Né Rapaz Com tudo Pode ser com tudo Uma ideia Você entrar com tudo No seu adversário Vamos ver como é que vai ser Em tanque de ser Que já está armado ali Vamos ver ali Como é que vai ser Olha ali E como é que vai ser Do tatu do mundo Juntinho Torquinha De abacate Rolou solto Suco de abacate Tropa juntas Tatu bomba Chegando É igual Desastre Para o terreno Isso que aconteceu O Zurg Numa virada Muito boa De partida Conseguiu Dar muito Bem Nessa troca Só recuo Em Tem os trabalhadores O Zurg Tem um momento bom Agora O Zurg Não Ainda não tem Porque o macro Do jogador Não está tão bom Que pode ter ficado Para trás Mas isso não vai deixar Ele ir tão Para trás Assim Como é que vai ser Aqui Hum Está tendo ali Um upgrade Sim Upgrade O radar não pegou Isso aqui Isso é bizarro E vai pôr sua Quarta base No chão Uma coisa curiosa Quando o oponente Que não é Zurg Empata Ou está com Uma base A mais Mais a mais Que o Zurg É porque o Zurg Está para trás Por quê? Porque o Zurg Ele Deixa eu mudar Cadê a cara? O Zurg Tem larvinhas Que geram Caso dos Zurg Para gerar Suas unidades Então Tem que usar isso Então por isso Pus algo interessante Vamos ver Como é que vai ser Nossa rapaz Olha a reação Do seu oponente Para essas roupas Ali E avançou Só os seus Devastadores Para isso Olha que o avanço Mas mostrei que Conseguiu matar Aqui Mas tenho agora Aqui Tatos Bombas E fantasma Nuke Fantasma Mas nuke Por que não Né rapaz Tava mas nuke Por parte do Ronaldo E ae Mark Spain Beleza Como é que vai Mark Spain Vai bem? E ae Marcos Quanto tempo Rapaz Vamos discord Aqui Para a gente Vem 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 Mas como é que vai ser Tá ajudando tudo Quero ver Cadê o Fantasma Do jogo Do Ronaldo Rapaz Dua Estão aqui Daria Visibilidade Fantasma Tinha Uma Nuke Ah Já Tem Uma Nuke Aqui Tem Duas Nuke Vamos ver Aqui Como é que vai ser Estratégia dele Acho que Eu vou tentar Vencer Na nuke Pode ser Uma ideia Lembrando Que o Zegs Já tem Colmeia E tá Bem Completa Hein Prazer No Mark Deixa A partir Daqui A gente Vai Do Call Discord Olha como é que vai ser Vai tentar Dar A volta Hein Rapaz Que Run É Poderoso Como é que vai ser Vai Bem Pra cima Daquela Porta Planetária Repara 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 Para fazer Planetária Para não fazer Planetária Não é que vai ser Tá Defendido Tá Não Pra quem Muda Tropa Filho Nem Muda Tropa Não Muda Tropa Ato Ronaldo Tá Que paradinho Como é que vai ser Matado Sozinho Não 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 Olha Que combustível Tudo Já Pá Do Céu Isso Se Que É Uma Nuk Boa Hein Mesmo Assim Zé Que Tá Vontagem Mas Dessa Nuk Já valeu Muito A pena Nuk 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 Se Se Desse No Que Aqui Da Mesmo Sentido Rapaz Que Do Que Linda Hein He He Vai Mesmo Assim Os Aqui Tá Uma Vontagem Acho Na Relação São Ponte Na Partida Tá Clicar Nessa De Novo Não 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 Meu Deus Do Céu Gente Deu no Risada Tem que dar risada Mesmo O cara caiu Do truque Do truque Desse Jogou A Mule Mandou Tudo Que Ele Tinha Essa É No Can Aie Max Achei Você De 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 Perfeita As Nukes E Mas As Nukes Tão Saindo Para As Mules As Tropas Vamos Ver Aqui Como É Que Eu Avanço Só que o rapaz que o lado ganhe só com o que ele tem de trova, porque ele tem muita coisa. Ai, cara. Cadê os cãozinhos aqui? Vamos ver ali como é que vai ser. Os maluques. Matou. Vem, vamos tentar soltar com a Luke. Tô divertindo, Ronaldo, né? Vamos tentar se divertindo, né? Olha aqui a Raia tentando se aproximar. Cara, pelo menos a Luke mantém o oponente fechado, viu? Sem fazer muita coisa. O que aconteceu? Matou ali daquele oponente. Ah, tá ficando sem mapa o jogador. Mas tá ficando sem mapa, o capaz foi o tipo só passeando, hein? Olha ali, lá foi ele. Passou o oponente ali. Ele vai tentando escapar. Tomou muita bule. Ele, inclusive. Não adianta nada você não tomar brinco. Você recebeu as conexões se você não tinha tropa, né? Ele já estava para trás. Vamos ver como é que vai ser sentindo a avança, rapaz. E vamos ver como é que vai ser... Mata, rapaz! Não deixa sair Tato Bomba, não! Deixa eu sair Tato Bomba. Vamos ver como é que vai ser ele. Aquele Super Vigia acabou de morrer, aquela... Mas tá morrendo ali. Vamos ver como é que vai ser. Mate os Trabalhadores e GG! Ronaldo com dois velhos Nukes conseguiu a vitória. Valeu! É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam! Compartilhem! Comentem! Acompanhem o nosso canal pelo Facebook! Siga-nos no Twitter! Um abraço e tchau!